O campo experimental da Embrapa Pecuária Sudeste é um celeiro de mentes brilhantes que desenvolvem pesquisas, equipamentos e tecnologias para a pecuária leiteira e de corte serem mais sustentáveis e limpas. O chefe-geral da unidade que fala desse tema e de sucessão familiar é o entrevistado do Cairo Rodrigues. Bom dia, Márcia. Bom dia para todos que nos acompanham aqui no Noticiário Tortuga. E agora eu estou aqui lá direto de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, com o Rui Machado. Bem-vindo, Rui, ao nosso programa de hoje. Bom dia, Cairo. É um prazer e uma honra poder colaborar com vocês. O prazer é todo nosso em recebê-lo aqui. E, Rui, você aí como chefe-geral da Embrapa Pecuária Sudeste, que está sediado aí em São Carlos, no campo de experimentos da Embrapa em São Carlos, eu queria que você falasse aqui para a gente, para a gente começar a nossa conversa, quais hoje os principais estudos focados na pecuária bovina que a Embrapa vem desenvolvendo aí nos centros de São Carlos? Bom, a Embrapa Pecuária Sudeste tem por foco a pecuária intensiva e sustentável. Então, nós tentamos endereçar aquele tripé de sustentabilidade econômico, social e ambiental com técnicas modernas que o produtor pode adotar e incrementar a sua produção e, principalmente, aumentar a sua produtividade e lucratividade, tornando-se, assim, mais competitivo, mais rentável e com oportunidades para as gerações futuras, endereçando, assim, também o grave problema de sucessão rural e também endereçando o difícil problema, o difícil desafio de você ter mão de obra especializada para enfrentar os desafios da pecuária. Como que a adoção à tecnologia pode ajudar esses produtores a aumentarem a sua produção e a sua rentabilidade? Nós temos dois enfoques, Cairo. O primeiro é da geração de conhecimentos, da pesquisa e desenvolvimento, testando tudo o que há de mais moderno, tudo o que está na fronteira do conhecimento para resolver os problemas pecuários. E, a seguir disso, quando você valida a tecnologia, a gente tem programas de transferência de tecnologia que repassam isso para técnicos da extensão rural, privada e pública e também diretamente aos produtores. Um exemplo disso é o projeto Balde Cheio, da Pecuária Leiteira, que é muito bem sucedido e tem auxiliado muito na retenção de pessoas no campo, no aumento da rentabilidade das explorações e aumentando renda nas propriedades leiteiras. Os principais caminhos que a gente segue, como eu falei, em sustentabilidade, é a gente fazer tecnologias que sejam adotáveis, ou seja, que você tenha um investimento razoável e um retorno muito alto com essa aplicação dessa tecnologia e que sejam ambientalmente corretas. Então, nós trabalhamos, por exemplo, com monitoração das emissões de gases de efeito estufa, tanto em confinamento como a pasto. Então, os animais têm aparatos que são detectáveis às suas emissões, a gente verifica o quanto eles estão se alimentando de pastagem, como eles transformam isso, e isso pode ser usado tanto de uma maneira sofisticada em confinamentos mais tecnificados e com mais poder de investimento, colocando aparatos, monitorando e fazendo a correção da alimentação em tempo real. Para o pequeno e médio produtor, ele já pode lançar mão dos resultados diretamente, ou seja, conhecendo as dietas, por exemplo, que são mais eficientes, tanto em ganho de peso como em menor emissão de gases do efeito estufa. Então, aí as coisas começam a se juntar e atender a todas as demandas da cadeia de produção. Você citou aí também sobre essa questão da sucessão. Acho que hoje muitos pequenos produtores, principalmente, eles querem que a família, que os filhos, continuem com o negócio que eles desenvolveram. Quais são as principais falhas encontradas nas fazendas? Que os filhos, talvez, eles não querem continuar com o negócio dos pais? E o que o produtor pode fazer para reverter esse cenário? A rentabilidade das explorações, principalmente aquelas de menor porte, é uma rentabilidade baixa. Então, isso já afugenta um pouco os jovens. O segundo problema, Cairo, é que normalmente os trabalhos são árduos, trabalho de sol a sol, trabalho pesado, difícil. Também isso, modernamente, não é mais compatível com o sistema eficiente de produção. E, finalmente, a gente tem o drama da conectividade. Ou seja, se você não tem acesso à internet, a utilização da internet nas propriedades, isso limita o interesse do jovem a permanecer no campo. Então, como nós endereçamos isso? Hoje, nós temos sistemas já montados aqui na Embrapa Pecuária Sudeste, aqui de São Carlos, sistemas que endereçam tudo isso. Então, hoje, o nosso sistema, tanto de produção de gado de corte em ILPF, como em confinamento, ele é totalmente conectado. Então, nós fazemos uso do que se chama internet das coisas, em que os animais têm sensores, o maquinário tem sensores, as instalações têm sensores. Então, tudo é monitorado e automatizado. Já existem balanças de passagem, o animal simplesmente passa e você tem, em tempo real, a mensuração do peso dele. Isso aplica-se também na pecuária leiteira. Nós acabamos de inaugurar o nosso sistema de ordenha voluntária por robotização. Então, o robô faz esse serviço e ele coleta informações muito importantes para que você faça a gestão do rebanho. Então, o animal que tem mastite, o animal que está produzindo menos, o animal que está se deslocando menos, você já é alertado para fazer alguma intervenção nele. Então, é esse tipo de situação, Caio, é que tira, coloca a internet na fazenda, você reduz ou elimina o trabalho árduo e você aumenta a rentabilidade da exploração pelo aumento da eficiência. Rui, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa de hoje. Um bom dia aí para vocês. Eu é que agradeço e coloco a Embrapa Pecuária Sudeste, em São Carlos, São Paulo, à disposição de técnicos, produtores e interessados. Um bom dia a todos.